Sala, quartos, cozinha e o acabamento em cerâmica, varanda estendida e vagas de garagem. Uma área de lazer completa para os melhores momentos em família, com piscina, minicampo, churrasqueira, salão de festas e playground. Localização privilegiada, com rápido acesso às principais farmácias, escolas, supermercados, bancos, padarias e a menos de 10 minutos da praia. Além de uma ótima vizinhança, o que garante um entorno sempre movimentado e seguro, a VL Construtora apresenta o Residencial Vila dos Coqueirais em Candeias. Um empreendimento com escritura completa para acolher você, sua família e todos os momentos inesquecíveis que vocês vão viver juntos.